O leite materno é essencial para a sobrevivência e qualidade de vida da criança no primeiro ano de vida. E para isso é necessário que a mãe esteja com seus conhecimentos esclarecidos quanto a este processo. A lactação faz parte de fatores neurais e endócrinos. Durante a gravidez, a mama completa o seu desenvolvimento e o hormônio secretado é a prolactina, que é responsável pela secreção do leite. A secreção do leite é lenta e é realizada nos intervalos das mamadas. Falando com a nutricionista Beatriz, do Hospital Fêmina, vamos saber mais sobre aleitamento materno. Ele representa, sim, vida, saúde, qualidade de vida, envelhecimento de qualidade, prevenção de doenças, inclusive neurológicas, prevenção de doenças mentais. Inúmeras campanhas pró-aleitamento materno foram e estão sendo realizadas. E observamos que a mudança é muito pequena no comportamento das mulheres. Nós precisamos de mulheres saudáveis que estejam amamentando e tenham um excedente. Então elas podem ser nossas doadoras. Estamos precisando de doações. Como já foi dito, para que se possa doar, basta que a mãe tenha seu filho amamente e após amamentar o bebê, então ela vai coletar o leite seguindo as instruções fornecidas por nós e preconizadas pela Fiocruz, Ministério da Saúde. Hoje, nos procure através do telefone a ser divulgado, que nós temos capacidade para pasteurizar muito leite. Nossos bebês anel estão realmente precisando. Como diz o slogan, o que para você é leite e para criança é vida. Doe leite, a vida agradece. O que te motivou a doação de leite? Ontem eu estava no quarto, daí a moça daqui foi lá levar o papelzinho para nós. E me passou na cabeça em doar, como já estava ficando duro, empedrado, daí eu achei melhor. Eu pensei durante a noite, aí hoje vim, porque estava dolorido mesmo. Aí eu resolvi doar também. A Aretuza coleta o leite para sua filha Rafaela, que nasceu prematura, com 930 gramas, e ainda baixou para 720. Com muito amor e dedicação, ela coleta leite materno feliz, pois Rafaela está com 1,230 gramas. Eu tive a Rafaela, ela nasceu com 6 meses, eu tive pé eclâmpsia. E estou aqui, ela vai ficar mais um mês, meio, mais ou menos. E eu estou vindo tirar leite para ela diariamente, de 3 em 3 horas, que é o que ela toma pela sondinha, né? Que ainda ela está tomando leitinho pela sondinha. E quanto aos bebês prematuros, quais são os cuidados? Como eles se alimentam? Os bebês prematuros ou pré-termo não completaram 40 semanas de gestação. E por isso, nem sempre encontram-se prontos para uma convivência normal com a família. Nós aqui executamos o método canguru, nas suas duas primeiras fases, que inclui a permanência da mãe no hospital por um período de até 5 dias, em que ela pode ficar tomando conhecimento do estado do seu bebê, fazendo vínculo inicial com o seu bebê. Se a condição do bebê não permite que ele seja alimentado em seguida, e ela precisa ficar, essa criança precisa ficar mais tempo dentro do hospital, vai ter um período de tempo em que essa mãe vai ficar ausente do hospital, não vai ficar internada mais no hospital, vai ficar visitando seu filho. Quando ele tiver condições de poder ser colocado de novo na posição canguru, que começa a segunda fase, essa mãe executa essa posição canguru, e assim que ele tiver critérios para que a mãe possa ficar internada junto com esse bebê, ele é transferido a um alojamento, que a gente chama de alojamento canguru, onde a mãe presta a maioria dos cuidados sob supervisão da equipe de neonatologia do hospital fêmea. O dia mais feliz e o mais esperado pela família é quando o bebê vai para casa. Então, mamãe, aproveite, pois a natureza é mesmo sábia, e preparou o corpo da mulher para o aleitamento e deu ao bebê o instinto de sugar.